A Guia Michelin, Espanha e Portugal 2023. Com todos vocês, Berta Collado. Um projeto arriscado que apostámos muito, que de repente foi o retirar da nossa paleta de sabores e texturas mais de metade dos ingredientes que estamos habituados a trabalhar e tentar reinventarmos no mundo vegetal. E tem sido uma viagem, uma experiência incrível. Ao fim de menos de nove meses, sermos distinguidos como estrela Michelin, o único restaurante vegetariano como estrela Michelin na Península Ibérica, um dos três na Europa, salvo erro, um dos poucos no mundo. Hoje sinto-me a fazer história e estou muito contente com isso. Para mim é uma honra estar no meio de tantos chefes portugueses com estrela. Eu acho que o último ano foi um ano de muito sacrifício. Acho que fizemos um excelente trabalho. Primeiro de tudo, é uma grande emoção, porque foi uma coisa que não esperávamos. Ou seja, trabalhamos para tal, mas nunca esperávamos que nos viesse tão cedo e agora assim torna-se mais responsabilidade. Ou seja, já tínhamos muita responsabilidade sobre o nosso trabalho e agora vai crescer ainda mais. Para mim foi um desesperado, porque eu nunca pedi para a Michelin me visitar, nunca tinha... Prontos, pensado nisso, nós tínhamos muitos clientes que nos perguntavam vocês têm tanta qualidade, porquê que não têm uma estrela Michelin? E eu sempre pensei, ok, um restaurante tão pequeno é difícil ter uma estrela Michelin. Nós só temos oito lugares, nós servimos só oito pessoas, não rodamos mesas, temos muito cuidado com aquilo que nós servimos, temos muita atenção aos nossos clientes. Se nós atingimos a estrela, foi porque alguma coisa boa fizemos. Portanto, é perceber isso bom que nós fazemos e tentarmos melhorar. Hoje é sempre uma surpresa, mas agora é um imenso orgulho. É uma recompensa de muitos, muitos trabalhos, trabalhos da equipa. É toda uma equipa que está a abraçar um projeto novo no centro da cidade da Porto. E tive esta equipa atrás de mim, para me ajudar a apanhar esta distinção. Foi sempre um objetivo, mas nunca sabemos e estamos sempre, cada ano, a trabalhar mais, para envolver este projeto.